Parte 2 Quebradora da Maldição Capítulo 11 O frio me atingiu primeiro, frio gélido e cortante, envolto em argila e coisas pútridas. Sob o crepúsculo, o mundo além da estreita abertura da caverna, era um entremeado de vermelho e dourado e marrom e verde. As árvores pareciam espessas e velhas. O chão coberto de musgo estava cheio de rochas e pedregulhos que projetavam longas sombras. Nós emergimos, lâminas em punho, mal respirando além de um fiapo de ar. Mas não havia sentinelas na corte outonal, guardando a entrada do reino de Beron. Nenhuma que pudéssemos ver ou farejar. Sem magia, estava cega de novo, incapaz de projetar uma rede de vigilância pelas árvores antigas e vibrantes, a fim de captar qualquer traço de mentes feéricas próximas. Completamente indefesa. Assim eu era antes. Como tinha sobrevivido tanto tempo sem ela? Não queria pensar. Prosseguimos com pés felinos pelo musgo, pelas pedras e pela madeira. Nosso hálito se condensava adiante. Continue em frente. Continue caminhando para o norte. Rhys devia ter percebido àquela altura o apagar de nosso laça. Provavelmente tentava adivinhar se eu havia planejado aquilo. Se valeria a pena o risco de revelar nossas tramóias para me encontrar. Mas, até que o fizesse, até que conseguisse me ouvir, me encontrar, eu precisava continuar em frente. Então, deixei que Lúcia em liderasse, desejando pelo menos poder transformar meus olhos em algo capaz de penetrar o bosque que escurecia. Mas minha magia estava imóvel e congelada. Ela era uma muleta na qual eu passara a me apoiar demais. Abrimos caminho pela floresta. Eu frio se intensificava a cada raio de luz minguante do sol. Não tínhamos nos falado, desde a entrada naquela caverna entre as cortes. Pela rigidez dos ombros, pelo ângulo severo formado pelo maxilar, conforme Lúcia se movia com pés determinados e silenciosos, eu soube que apenas a necessidade de sermos sorrateiros mantinha afastadas as perguntas pervilhantes que ele queria fazer. A noite caíra por completo acima de nós. Mas a lua ainda não subira quando Lúcia nos levou para dentro de outra caverna. Parei a entrada. Não leva a lugar algum, disse Lúcia em apenas, a voz inexpressiva e fria como o ar. Faz uma curva nos fundos, ela nos manterá fora de vista. Deixei que Lúcia entrasse primeiro mesmo assim. Cada membro e movimento meus se tornaram lentos, dolorosos. Mas eu segui para dentro da caverna e pela curva que Lúcia indicara. Uma faísca se acendeu, e me vi diante de um tipo de acampamento improvisado. A vela que Lúcia acendera ocupava a saliência de pedra natural. E no chão perto dela havia três sacos de dormir e cobertores velhos, cheios de folhas e teias de aranha. Um pequeno círculo para fogueiras ficava no centro rebaixado do espaço, e o teto acima estava chamuscado. Ninguém visitara o local em meses, anos. Eu costumava ficar aqui quando caçava, antes de partir, revelou Lúcia, examinando um livro empoeirado com capa de couro, deixado na elevação de pedra ao lado da vela. Ele apoiou o volume com um ruído. É apenas por esta noite. Encontraremos o que comer pela manhã. Simplesmente levantei o saco de dormir mais próximo e o bati algumas vezes. Folhas e nuvens de poeira saíram voando antes que eu apoiasse no chão. — Você realmente planejou isso? — disse Lúcia em por fim. Eu me sentei no saco de dormir e comecei a vasculhar a mala, tirando de dentro as roupas mais quentes, comida e mantimentos que a própria Alice colocara ali. — Sim. — É tudo o que tem a dizer? Cheirei a comida, me perguntando o que estaria embebido em veneno férico. Poderia ser tudo. — É arriscado demais comer — admiti, fugindo da pergunta. Lúcia não se conformou. Eu sabia. Sabia que estava mentindo assim que libertou aquela luz em Ipern. Minha amiga na corte crepuscular tem o mesmo poder. A luz é idêntica. E não faz a estupidez que você inventou que fazia. Afastei minha sacola do saco de dormir. Então, por que não contou a ele? Era seu leal cachorrinho em todos os outros sentidos. Seu olho pareceu fervilhar. Como se eu estar no próprio território fizesse aquele minério derretido dentro de Lúcia subir à superfície. Mesmo com o poder suprimido. Bom ver que a máscara caiu, pelo menos. De fato, deixei que Lúcia visse tudo. Não alterei ou moldei meu rosto para estampar qualquer coisa que não frieza. Lúcia riu com escárnio. Não contei a ele por dois motivos. Um, porque achei que seria como chutar um macho já caído. Não podia lhe tirar aquela esperança. Revirei os olhos. Dois, disse para o Lúcia. Sabia que, se estivesse certo e a expusesse, você encontraria uma forma de certificar de que eu jamais haveria. Minhas unhas se enterraram nas palmas das mãos com tanta força que doeu. Mas permaneci sentada no saco de dormir ao exibir os dentes para Lúcia. E por isso está aqui. Não porque é certo e ele sempre esteve errado. Mas apenas para que possa conseguir o que você acha que é seu por direito. Ela é minha parceira e está nas mãos de meu inimigo. Desde o início não escondi que ela está segura e é bem tratada. E eu devia acreditar nisso. Sim, sibilei. Devia. Porque, se eu acreditasse por um segundo que minhas irmãs estão em perigo, nenhum grão senhor ou rei teria me impedido de salvá-las. Lúcia apenas sacudiu a cabeça. A luz da vela dançando sobre o cabelo. Você tem a audácia de questionar minhas propriedades em relação a Elaine. Mas qual era o seu motivo, até onde eu sei? Planejou me poupar da sua trilha de destruição por causa de alguma amizade genuína? Ou simplesmente por medo do que isso poderia fazer com ela? Não respondi. Bem, qual era o seu grande plano para mim antes que Ian te interferisse? Puxei um fio solto no saco de dormir. Você teria ficado bem. Foi tudo o que eu disse. E quanto a Tanin? Planejou estripá-lo antes de partir e simplesmente não teve a chance? Puxei o fio solto do saco de dormir. Pensei nisso. Mas? Mas achei que deixar sua cor de desabar ao seu redor seria uma punição melhor. Certamente é mais demorada que uma morte fácil. Tirei o boudrier de facas de Tanin. O couro raspou contra o piso áspero de pedra. Você é seu emissário. Certamente entende que cortar a garganta de Tanin, por mais satisfatório, não nos traria muitos aliados nesta guerra. Não. Daria a Iberna oportunidade demais para nos enfraquecer. Lúcia encruzou os braços, preparando-se para uma boa e longa briga. Antes que ele conseguisse fazer exatamente isso, interrompi. Estou cansada. E nossas vozes ecoam. Vamos discutir quando não houver probabilidade de sermos capturados e mortos. O olhar do férico era como um ferrete. Mas ignorei ao me aninhar no saco de dormir. O material fedia poeira e podridão. Puxei o manto sobre mim, mas não fechei os olhos. Não usei dormir. Não quando Lúcia poderia muito bem mudar de ideia. No entanto, apenas ao me deitar, sem me mover, sem pensar, parte da tensão em meu corpo se aliviou. Lúcia apagou a vela. E eu ouvi seus ruídos se acomodando também. Meu pai a caçará por lhe tomar o poder quando descobrir, disse Lúcia para a escuridão gélida, e a matará por ter aprendido a empunhá-lo. Ele pode entrar na fila. Foi tudo o que eu disse. Minha exaustão era como um cobertor sobre os sentidos quando a luz cinza manchou as paredes da caverna. Tinha passado a maior parte da noite tremendo, sobressaltando-me a cada estalo e ruído na floresta do lado de fora. Atento aos movimentos de Lúcia em seu saco de dormir. Pelo rosto terrível de Lúcia quando ele se sentou, soube que também não dormira. Talvez se perguntando se eu abandonaria. Ou se sua família nos encontraria primeiro. Ou a minha. Só pesamos uma ao outro. E agora? Perguntou Lúcia, rouco, esfregando a mão larga sobre o rosto. Rhys não tinha vindo. Eu não ouvi um sussurro pelo laço. Procurei minha magia, mas apenas cinzas me cumprimentaram. Segui-nos para o norte. Respondi. Até o veneno feérico ter saído de nossos corpos e podermos atravessar. Ou até que eu pudesse contatar Rhys e os demais. A corte de meu pai fica ao norte. Precisaremos seguir para leste ou o oeste para evitá-la. Não. Leste nos coloca perto demais da fronteira com a corte estival. E não vou perder tempo seguindo muito longe para o oeste. Seguimos direto para o norte. As sentinelas de meu pai nos verão com facilidade. Então? Precisaremos permanecer invisíveis. Argumentei, me levantando. Tirei o restante da comida contaminada da sacola. Que os carniceiros a levassem. Caminhar pelos bosques da corte autonal era como andar dentro de uma caixa de joias. Mesmo com todos os predadores em potencial, as cores eram tão vívidas que era difícil não ficar boquiaberta. No meio da manhã, a geada derretera sob o sol amanteigado e revelou o que servia para comer. Meu estômago roncava a cada passo e os cabelos vermelhos de Lúcia enreluziam como as folhas acima de nós, conforme ele observava o bosque em busca de qualquer coisa para encher nossas barrigas. Seu bosque, por sangue e por lei, era um filho daquela floresta e ali parecia ter sido criado a partir dela, para ela, até mesmo aquele olho dourado. Lúcia, por fim, parou diante de um córrego cordijade que corria por uma vala flanqueada em granito. Um local, segundo ele, onde ia infestado de trutas. Eu construí uma vara de pesca rudimentar quando Lúcia entrou na água, sem botas e com a calça enrolada até os joelhos, e pegou uma truta com as mãos. Ele tinha prendido o cabelo e algumas mechas caíram sobre o rosto quando se abaixou de novo e jogou uma segunda truta na margem arenosa, onde eu tentava encontrar o substituto para a linha de pesca. Permanecemos em silêncio até que os peixes, por fim, pararam de se debater, as laterais refletindo e reluzindo todas as muitas intensas cores acima de nós. Lúcia os pegou pelas caudas, como se tivesse feito aquilo milhares de vezes. Podia muito bem ter feito, bem ali, naquele riacho. Vou limpá-los enquanto você começa a fazer a fogueira. À luz do dia, o brilho das chamas não seria notado, mas a fumaça era um risco necessário. Trabalhamos e comemos em silêncio, o fogo crepitante oferecendo a única conversa. Caminhamos para o norte durante cinco dias, mal trocando uma palavra. A propriedade de Baron era tão ampla que levamos três dias para entrar, atravessar e deixá-la para trás. Lúcia nos guiou pelo limite, ficando tenso a cada canto e vafalhar. A casa na floresta era um complexo vasto. Lúcia me informou durante as poucas vezes que arriscamos ou nos demos o trabalho de conversar. Fora construída dentro e em torno das árvores e das rochas, e apenas os níveis mais superiores eram visíveis acima do solo. Abaixo, os túneis desciam alguns níveis para dentro da rocha, mas a extensão determinava o tamanho. Era possível andar de uma ponta a outra da casa, e isso levaria metade da manhã. Havia camadas e círculos de sentinelas contornando-a, nas árvores, no chão, sobre os telhados cobertos de musgo e nas pedras da própria casa. Nenhum inimigo se aproximava da casa de Baron sem seu conhecimento. Nenhum saía sem a permissão do Grão Senhor. Eu sabia que tínhamos passado além do mapa das rotas e estações de patrulha conhecidas por Lucien quando ele curvou os ombros. Os meus já estavam curvados. Eu mal dormira. Só me permitia fazê-lo quando a respiração de Lucien caía em um ritmo diferente, mais profundo. Sabia que não conseguiria manter aquilo por muito tempo, mas sem a habilidade de me proteger, de sentir qualquer perigo, eu me perguntava se Rhys estaria procurando por mim, se teria sentido o silêncio. Eu devia ter mandado a mensagem dito a ele que estava partindo, como me encontrar. Veneno férico. Era por isso que o laço soava tão abafado. Talvez eu devesse ter matado Iante de uma vez. Mas o que estava feito, estava feito. Eu esfregava os olhos doloridos, descansando por um momento sob nosso novo espólio. Uma macieira, carregada de frutas gordas e suculentas. Teria enchido a bolsa com o que consegui colocar ali dentro. Dois caroços de maçãs já estavam caídos ao meu lado, e o cheiro doce do apodrecimento me embalava tanto quanto o zumbido das abelhas que se banqueteavam com as frutas caídas. Uma terceira maçã já estava colhida e pronta para ser comida sobre minhas pernas esticadas. Depois do que os membros da família real de Ibern haviam feito, eu devia abdicar das maçãs para sempre. Mas a fome sempre borrava tais limites para mim. Lucien, sentado a poucos metros, jogou a sua quarta maçã nos arbustos quando mordia a minha. As fazendas e os campos estão próximos, anunciou ele. Precisaremos ficar fora de vista. Meu pai não paga muito bem pelas plantações, e os fazendeiros farão de tudo para ganhar qualquer moeda a mais. Até mesmo entregar a localização de um dos filhos do Grão Senhor? Principalmente desse jeito. Não gostavam de você? O maxilar de Lucien se contraiu. Como o mais jovem de sete filhos, eu não era especialmente necessário, querido. Talvez fosse algo bom. Eu podia estudar por mais tempo do que meu pai permitia a meus irmãos, antes de empurrá-los porta fora para governarem algum território em nossas terras. E eu podia treinar por tanto tempo quanto quisesse, pois ninguém acreditava que eu seria burro o bastante para sair matando até subir na longa lista de herdeiros. E ficava entediado de estudar e lutar. Aprendi o que podia sobre a terra com o povo. Aprendi sobre o povo também. Ele se levantou com um gemido, os cabelos soltos reluzindo quando o sol do meio-dia iluminou os tons de sangue e vinho. Eu diria que isso parece mais adequado ao Grão Senhor que a vida de um filho ocioso e nonquista. Um olhar longo e sério de Lucien. Acha que foi apenas ódio que incitou meus irmãos a fazerem o possível para me arrasar e me matar? Contra a minha vontade um tremor me percorreu a espinha. Terminei a maçã e levantei colhendo mais uma de um galho baixo. Você a queria? A coroa de seu pai? Ninguém jamais me perguntou isso ponderou Lucien conforme prosseguimos desviando de maçãs caídas e apodrecidas. O ar estava doce e pegajoso. O banho de sangue que seria preciso para conquistar aquela coroa não valeria a pena. Nem sua cor de pútrida. Eu ganharia uma coroa apenas para governar um povo ardiloso e duas caras. Senhor das raposas falei rindo com escárnio ao me lembrar daquela máscara usada por Lucien certo dia. Mas jamais respondeu minha pergunta sobre por que o povo daqui o entregaria. O ar adiante ficou mais leve e um campo dourado de cevada oscilava na direção de uma filheira distante de árvores. Depois de GESMINDA entregariam. GESMINDA Lucien jamais disser o seu nome. Ele deslizou entre os talos que se balançavam e se agitavam. Ela era um deles. As palavras eram quase inaudíveis sobre o chiado da cevada. E, quando não a protegi, foi uma traição da confiança deles também. Corri para as casas de alguns quando fugia de meus irmãos. Eles me expulsaram pelo que deixei acontecer com ela. Ondas de ouro e mafim avançavam à volta. o céu brilhava com azul intenso, imaculado. Não posso culpá-los por isso, disse Lucien. Atravessamos o vale fértil ao fim da tarde, quando Lucien ofereceu que parássemos por aquela noite e insistir que continuássemos, até as íncremes encostas que saltavam para as montanhas cinzentas e cobertas de neve. Limite do início da cordilheira compartilhada com a corte invernal. Se conseguíssemos cruzar a fronteira em um ou dois dias, talvez meus poderes tivessem retornado o suficiente para contatar Rhys ou atravessar o resto do caminho para casa. A caminhada não foi fácil. Grandes pedregulhos irregulares compunham a trilha, salpicados de musgo e um longo e branco gramado sibilante como víboras. O vento açoitava nossos cabelos. A temperatura caía quanto mais subíamos. essa noite talvez precisássemos arriscar uma fogueira essa noite apenas para continuarmos vivos. Lucien estava ofegante conforme escalamos um pedregulho para o tuberante. O vale se estendia para longe e o bosque era um rio emaranhado de cores além dele. Deveria haver uma passagem para dentro da cadeia montanhosa em algum momento para fora de vista. Como você não está sem fôlego indagou Lucien ofegante impulsionando o corpo para o topo plano da rocha afastei a mecha que se soltara da trança e açoitava o meu rosto. Treinei. Percebi isso depois que enfrentou Dagden saiu com vida. Eu tive elementos surpresos ao meu favor. Não respondeu Lucien em voz baixa quando estendi a mão para um apoio na pedra seguinte. Foi tudo você. Minhas unhas reclamaram quando enterrei os dedos na rocha e me impulsionei para cima. Lucien acrescentou Você me salvou deles. Diante. Obrigado. As palavras atingiram algo baixo em meu estômago e fiquei feliz pelo vento que rugia ao redor. Ao menos porque era escondia a ardência nos olhos. Dormi. Finalmente. Com a fogueira crepitante em nossa mais recente caverna o calor e a relativa distância foram suficientes para enfim me render ao sono. E nos sonhos acho que nadei pela mente de Lucien como se uma pequena brasa de meu poder estivesse por fim retornando. Sonhei com a nossa fogueira aconchegante e com as paredes íngremes. O espaço todo mal era grande o bastante para brigar a nós dois e a fogueira. Sonhei com a noite uivante e a escura além. Com todos os sonhos cuidadosamente identificados por Lucien enquanto mantinha a guarda. Sua atenção se desviou para mim em certo momento e permaneceu ali. Jamais soube o quanto eu parecia jovem e humana enquanto dormia. Minha trança lembrava uma corda sobre o ombro. A boca estava levemente aberta e o rosto arrasado pelos dias de pouco descanso e comida. Sonhei que Lucien havia retirado seu manto e o estendido sobre o meu cobertor. Então eu me dissolvi flutuando para fora da mente do feérico conforme meus sonhos mudaram e velejaram para outro lugar. Deixei que o mar de estrelas me embalasse o sono. A mão de alguém agarrou meu rosto com tanta força que o gemido de meus ossos me fez acordar sobressaltada. Olhem quem achamos cantarolou uma fria voz masculina. Eu conhecia aquele rosto o cabelo vermelho a pele pálida o rosto irônico. Conheci os rostos dos dois outros machos na caverna. Um Lucien grunindo preso entre eles. Os irmãos de Lucien.